Maravilha, a resenha do Pacheco hoje diretamente da IC Week com o cara, o cara que manda nisso aqui, o cara que é o cara do entretenimento, o cara que investe nesse mercado, o cara que não desiste, o cara que não tem essa de crise, o cara que vai pra dentro mesmo, a gente sabe que é difícil empreender no Brasil e eu queria começar, Fabiano, te perguntando o seguinte, como é que nesses tempos de crise, como foi essa nova fase da inesquecível casamento? Porque a gente viu aí diversas empresas que pararam, que faliram, que fecharam e você em momento nenhum fraquejou, deu um passo atrás, você tá sempre inovando, você tá sempre botando a cara, você tá sempre crescendo, você tá sempre apostando nesse mercado. Então, assim, além de ser uma lição e você ser uma inspiração pra todo mundo de casamento que trabalha com isso, que coloca a sua vida e o amor nisso, mas eu queria que comercialmente, que como empresário você falasse pra gente como que você faz isso, da onde vem isso? Bom, primeiro realmente o país passou, obrigado por estar aqui falando comigo no meu evento, enfim, é um prazer estar conversando contigo, Rafael, mas 2018 foi um ano muito difícil pra qualquer empresário, né? Independente do setor e o quanto arrojado a gente é, com certeza a gente também sofreu bastante, mas eu acredito que aquela coisa, tem certas coisas piegas de falar que amor ao trabalho, vamos trabalhar muito, isso tudo é verdade, é realidade. Você vai falar com qualquer empresário o que tá ali na batalha, tá conseguindo ganhar suas batalhas diárias, a principal coisa que tem é amor, vontade e na hora que veio o não, saber que esse não não é pra desanimar, é o contrário, pra ser desafiado, é pra você cada vez se desafiar mais. E fazer um evento como esse, aqui o IC Week, botar os corredores lotados em todos os dias, é uma responsabilidade muito grande, aonde eu consigo isso com muita estratégia, com muito suor, com muita vontade e com muita credibilidade, né? Porque a gente sabe que hoje em dia o que mais tem são pessoas fazendo eventos, são pessoas que tem muita opção de ir pra rua, hoje o Rio de Janeiro tem praia, tem restaurante, tem várias coisas que concorrem com a gente, mas a gente faz uma coisa legal, diferente, tem que inovar, né? Não dá pra fazer sempre a mesma coisa porque o mundo muda, não mudou, ele muda todo dia e esse mudar todo dia faz com que a gente se inove todo dia. É verdade. O que você acha que do ano passado pra esse ano, na IC, na IC Week, o que você tá vendo de mais diferente? Olha, primeiro de tudo, eu tô vendo as pessoas felizes de estarem aqui. A maior diferença que tem, eu tô vendo uma energia de felicidade, de todo mundo tá gostando de estar aqui, sabe por quê? Porque tá todo mundo tão enclausurado, tão pessimista, tão negativo e veio aqui com uma áurea boa e fez esse evento dar certo como tá dando. Então, o que eu digo que é diferente, eu posso citar várias coisas técnicas diferentes, mas a grande diferença é a energia positiva das pessoas que fizeram esse evento comigo. São os expositores, os apoiadores, os patrocinadores, todo mundo. Isso aí gerou esse evento hoje. Eu sou apenas um meio de campo, um catalisador da energia dessas pessoas. É, isso daí faz total diferença, né? Essa energia que as pessoas depositam no evento, quem trabalha com o evento sabe disso. É o diferencial pro evento dar certo. Isso aqui no seu evento, mas isso também no casamento. Quando os fornecedores do casamento chegam com essa vibe, chegam com essa energia boa, pra qualquer problema que precise ser solucionado, pra qualquer situação, isso muda completamente a forma de solucionar os problemas. Quem trabalha com o evento trabalha com o imprevisto, né? Então, isso muda completamente. É, eu queria que você me falasse, deixasse uma mensagem aqui pra galera do mercado, principalmente, porque você falou que mudou a Áurea. A galera realmente sinta um ânimo. A galera voltou a sonhar, voltou a querer mostrar, voltou, enfim. Tá conversando com a galera aqui, você vê isso. O que você falou é muito certo. Deixa uma mensagem pra galera aí, enfim. Inclusive, a gente repara transformações no seu produto, né? Você é um cara que você entende as mudanças e você consegue mudar. A gente vê isso na 3R, passando pela transformação digital que o mundo passa e você se transformando junto com eles. Então, dá o recado pra galera do público aqui, não dos noivos do público canal, mas pros fornecedores. É, os fornecedores, vocês que estão aqui comigo apoiando primeiro, quero agradecer muito, porque eu não faço isso aqui sozinho, são vocês que fazem esse evento. Eu sou um organizador, um administrador das pessoas, e vocês fazem isso e eu direciono, eu organizo. Eu tomo algumas pancadas, mas ao mesmo tempo eu tomo um abraço. Então, faz parte, tem que saber fazer isso, porque não é só a vitória que faz um evento acontecer como esse. Tem também suas derrotas e como trabalhar de derrotas é que faz isso aqui dar certo. Então, muito obrigado vocês acreditarem no mundo inesquecível. Na verdade, não é só o evento, não é só a revista, não é só a internet. Isso aqui é um mundo, é um clube, é onde as pessoas de bem profissionais estão unidas pra fazer chegar as noivas, e essas noivas sabem que aqui vão encontrar os melhores profissionais. Sabe por quê? Porque os melhores estão aqui. Verdade. Maior desafio que você já enfrentou aqui esse ano? Olha, esse ano o maior desafio é essa negatividade que antes as pessoas estavam. Não só os meus parceiros, quem tá aqui acreditou, mas principalmente as pessoas que estão muito pessimistas. vivemos de anos de, como você falou, de crise. Eu não guardo essa palavra, mas são anos de dificuldades, anos de problemas, né? E no sentido geral do mercado, o mercado mudou muito. E esse evento mostrou que o mercado se reorganizou e tá de novo tudo bem e vai fazer... Depende de você fazer até 2020, só isso. Maravilha, Fabiano. Agora aqui pra gente fechar, uma história engraçada, uma curiosidade, coisas de bastidores ou coisas que passam na produção que muitas pessoas não sabem, mas conta a história engraçada aí pra galera. Um fato inusitado. Olha, produção de fato engraçada agora pra você, pra contar, é difícil pra caramba, cara. Porque eu fiquei internado aqui desde segunda-feira, hoje é domingo, e é tensão o tempo inteiro. Graças a Deus deu tudo certo. Mas vou te dizer, eu ajudei a festa, por exemplo, recentemente, um amigo meu, não vou nem falar do ICUI, que eu, como conheço muita coisa de eventos, um amigo meu pediu, pô, me ajuda a organizar a festa do meu filho. Por questões particulares, ele pediu pra eu ajudar. E eu, como lá no dia, empolgado, arrumando as coisas, tu acredita que eu empurrei a mesa e derrubei o bolo? Então eu, né, eu fiquei pensando, ainda bem que não foi ninguém na minha equipe, ou de equipe de alguém, porque a pessoa fica mal, né? Então ainda bem que fui eu, pra contar isso pra mãe do aniversariante, foi um problema que destruiu, o bolo destruiu, caiu no chão, destruiu um bolo de quatro anos. Quanto tempo antes da festa? Uma hora, não tinha o que fazer. Enfim, é isso. E aí eu me dei bem, só falei assim, ó, chegou a hora, o bolo não vai pra pista, tá? Vamos quebrar o protocolo. Mas por quê? O bolo caiu no chão e fui eu, graças a Deus. O pessoal não sabia o que responder e deu tudo certo. Maravilha! Obrigado, Fabiano, obrigado. Parabéns pelo evento, parabéns por acreditar, não deixar de acreditar, porque dar passo pra trás é mole, a gente vê um monte de gente dando aí, e a gente só vê você indo pra frente. Uma pergunta agora aqui, que eu vou te... Difícil de te fazer essa pergunta, mas eu vou fazer porque eu sou ousado. A gente vê que as transformações digitais no mundo, pra finalizar, vou lá no programa que a gente vai fazer, no canal no YouTube, a gente vai desenvolver sobre esse tema. Mas só uma palinha, a gente vê que o mundo vem cada dia ficando mais digital. Você acha que a mídia impressa tem dias contados? É, a mídia impressa, na verdade, quem escolhe os dias dela é o próprio público, né? Eu vou estar indo conforme o público. Então, se ainda existe a inesquecível cada momento impressa, que o público ainda quer, a partir do momento que eu não quiser, a parte do que eu estou cheio de produto, eu não deixo de acreditar numa coisa. Isso aqui, olho no olho, realidade, vida, o ICWIC é o maior exemplo disso. Isso aqui é o... Tanto a mídia impressa quanto a mídia online precisa das pessoas, e as pessoas estão aqui hoje no meu evento. Então, o meu evento hoje é o catalisador de tudo. Estamos lançando um aplicativo da Inesquecível Casamento, pode baixar na Apple Store, para Android também, você baixa no Google Play, é um wedding planner da Inesquecível Casamento, com muitas dicas, é fantástico. Então, a gente está no online também, mas o principal é isso aqui, ó. Olho a olho. Olho a olho, vida das pessoas. E o impresso é aquilo, a noiva quando pega ela, ela vai para o sofá da casa dela e ela quer a informação. A internet é muito mais dinâmica, cada um é diferente, não tem queimatos de ninguém. Sim, os modos de consumo mudam, as maneiras das pessoas mudam, mas quando pega uma revista nichada, uma revista que tem informação, a noiva vai para o sofá dela, ela quer aquela informação naquele momento, um momento relaxada, e a informação entra com muito mais qualidade. e não é qualquer um que pode estar em uma mídia impressa hoje em dia, a internet é uma coisa mais barata. Então, a empresa se impõe também. Então, por enquanto, ainda é uma coisa que está no mercado, existe, e não tem problema nenhum se também as pessoas não quiserem mais consumir a mídia impressa, porque a gente vai estar, a Inesquecível tem uma missão, aproximar as noivas dos melhores profissionais, seja qual for o jeito. Não importa o meio. Não importa o meio, é IC Week aqui, é a internet, nosso portal com mais acesso do Brasil, é nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, é nosso aplicativo da Inesquecível Casamento, se surgir qualquer outra coisa, vai estar também, pode ter certeza. Isso é que é importante. Obrigado. Obrigado aí você. Gente, você, logicamente, quando for ao ar, já vai ter acabado aqui, mas já tem data para 2020? Não temos. Não tem? Não deixe, vamos divulgar aqui no canal também, nos stories e tudo mais, vamos marcar a Inesquecível também aqui para eles compartilharem, assim que surgir a data, não deixe de conhecer aqui, que é sensacional, com certeza, divisor de águas para qualquer fornecedor, tá bom? Rezendo Pacheco, volta com mais entrevistas. Beijo! Valeu, cara. Obrigado. 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 Obrigado.